Pai, eu te amo, feliz dia do pai, obrigado por tudo que você me dá, todos os dias você me dá tudo, tudo que você pode dar, você dá, se você não pode, você tem onde esperar que até o final do ano você dá, obrigado pai. Pai, eu te amo, e essa mensagem eu podia não fazer, eu queria que você viesse na igreja pra ouvir essa mensagem que eu fiz pra você, eu te amo muito. Papai, te amo muito. Eu te amo muito. Papai, eu te amo muito. Papai, eu te amo muito. Papai, eu te amo, beijo. Papai, você é um amor, eu te amo. Papai, você nunca vai sair de novo com você. Te amo. Papai, sabeu que eu te amo de mamão? Papai, eu te amo. Papai, eu te amo muito. Dia dos pais, tchau. Papai, eu te amo muito. Bem, beijo, beijo, abraço e um abraço pra vocês. Tchau. Papai, eu te amo. Epa. Papai, eu te amo. Feliz dia dos pais. Papai, eu te amo. Pai, eu te amo de coração. Beijão. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais, ué. Nós, do Téu de Fim, desejamos a todos vocês um feliz dia dos pais. Nós te amamos. Eu queria ter mais que palavras para expressar o amor que eu tenho, mas que palavras para expressar o amor que eu tenho. Eu tenho pra te dar. Eu tenho pra te dar. Pai, tu és muito mais que eu possa ter pra viver. É com muito amor que ele me ensina a caminhar na vida. Quero expressar todo o amor que sinto por você. Oh, meu pai, um grande amigo assim não terei jamais por você. Oh, meu pai, um grande amigo assim não terei jamais. Eu queria ter mais que palavras para expressar o amor que eu tenho pra te dar. Pai, tu és muito mais que eu possa ter pra viver. É com muito amor que ele me ensina a caminhar na vida. Quero expressar todo o amor que sinto por você. Oh, meu pai, um grande amigo assim não terei jamais por você. Oh, meu pai, um grande amigo assim não terei jamais. É com muito amor que ele me ensina a caminhar na vida. Quero expressar todo o amor que sinto por você. Oh, meu pai, um grande amigo assim não terei jamais por você. Oh, meu pai, um grande amigo assim não terei jamais. Um grande amigo assim não terei jamais. Oh, meu pai, um grande amigo assim não terei jamais por você. Você brilha, Jesus. Você fala de amor e eu me abrigo em seu coração. E vou crescendo em graça e no conhecimento da verdade. Essa energia que vem de você semeia o meu caminho, inspira meus sonhos e conforta os obstáculos. Mais do que palavras, é exemplo de virtude e fé. Hoje, dia dos pais. Paro para te olhar. Seu rosto, seu sorriso, seus olhos. Quanta grandeza e esplendor. Um dia, Jesus revelou Deus ao homem e te levou a Deus. Ele, assim em sua infinita bondade, me ofereceu tudo, dando-me você, Pai. No canto alegre das orações, onde há esperança para quem nele acredita. Eu coloco você, meu Pai. Feliz dia dos pais. Tenha as bênçãos do Senhor. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais.